Ela não tem pra fazer, né? Ela não cansa, cansa, cansa Jamais, ela só dança, dança, dança Demais, ela já acreditou no amor Mas não sabe mais, ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás Não quer cinco minutos no seu banco de trás Só quero um desfazgado e uns quarenta reais É uma letra do Caetano com flores racionais Hoje pode até chover que ela só quer paz Hoje 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 ela só quer Notícias boas pra se ver nos jornais Amores reais, amizades leais Ela entende de flores, amo os animais Coisas simples pra ela, são as coisas principais Se cantada, ela prefere os originais Conheceu caras legais, mas nunca sensacionais Ela é a sua, nega, rapaz Pagar bebida é fácil, difícil apresentar pros pais Ela vai te enlouquecer pra ver do que é capaz De fazer se sentir inveja dos outros casais E você vê que as outras eram todas iguais Vai querer comprar um sítio lá em Minas Gerais Estamina, não há daquelas fenomenais Vitamina, é proteína e sais minerais Ela é a vida após a vida Despedida pros seus dois mais normais O que mais? Mas elas não cansa, cansa Cansa jamais Ela só dança, dança Cansa demais Ela já acreditou no amor Mas não sabe mais Ela é um disco do Nibana de vinte anos atrás Não quer cinco minutos no seu banco de trás Só quer o desnascado e os quarenta reais Hoje ela é uma letra do três anos com fundo racionais Hoje pode até chover Porque ela só não quer paz Hoje 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 ela só não quer paz Fala galera, meu nome é Lucas Lucas Marzano, cara do canal E essa é minha amiga A participação especial de hoje Oi, sou Carol Prazer, pessoas E se você gostou do vídeo Cara, curte aí Dá uma ajuda pra nós aí no canal Pra ver se vai Se muda alguma coisa Compartilha com os amigos Se inscreve Deve ter um botão embaixo Não sei bem que funciona Mas isso aí gente, valeu Se você gostou Comenta aí Porque a gente pode fazer isso de novo Pra gente gravar mais isso É legal Porque gostei muito de gravar Então se você gostou vai lá Deixa um comentário E é isso Você tá ficando muito longo Ah, valeu